E eu morava no interior, era o cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era pobre, coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no gol quadrado Mas o pobre, coitado do interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu meu quadrado, as novinha quer entrar E arregaça o som, não quero complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu meu quadrado, as novinha quer entrar E arregaça o som, não quero complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E eu morava no interior, era o cara pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era pobre, coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no gol quadrado Mas o pobre, coitado do interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, as novinha quer entrar E arregaça o som, não quero complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, as novinha quer entrar E arregaça o som, não quero complicação Pode marcar a farra que eu levo meu paredão E arregaça o som, não quero complicar a farra que eu levo meu paredão Play record, gravando tudo Hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Vou te levar novinha e sentar sem batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo é sentir meu paredão Todo final de semana eu encontro com a voz alta Quando o som do pirata tem que respeitar a bancada Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Repertório novo Isaac Almeida com o pirata Hoje é sexta-feira, vou levar meu paredão Vou te levar novinha e sentar sem batidão Eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo é sentir meu paredão Todo final de semana eu encontro com a voz alta Quando o som do pirata tem que respeitar a bancada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Vai, 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 vai Gatinha vem fazer amor Isaac Almeida com o pirata Quem planta aqui colhe aqui Todo mundo falando que eu tava errado Ninguém me ouviu Olha aí Olha aí Eu pagando os pecados Quem enganou foi enganado Troquei o certo pelo duvidoso Eita coração otari teimoso Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem eu amava Só pra ficar com você Rá, 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 rá Quem planta aqui, colhe aqui Todo mundo falando que eu tava errado Ninguém me ouviu, olha aí Eu pagando os pecados, enganou, foi enganado Troquei o certo pelo duvido, e tá coração otário e teimoso Olha o tamanho da besteira que eu fui fazer Troquei quem eu amava, só pra ficar com você Rapariga, isso é coisa de bandida Rapariga, acabou com a minha vida Mas eu gosto de você Bota pra descer, bota pra descer Isaac Almeida vivo Play record, gravando tudo Isaac Almeida, um piratão Olha só com meu amigo, o padre Daniel, hein? O Raminhos Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Olha só, amor, tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Olha só, amor, tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando o dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo E vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Está ficando complicado demais Não dá pra esconder Olha só, amor, tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Está ficando complicado demais Não dá pra esconder Olha só, amor, tá aumentando Já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido Que anda procurando o dia nos flagra Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupo você todinha E você gostou Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse mala, por favor Vamos embora, amor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só lá sete a noite e dia No meio da puta arisa A comida estourou Toda arrumada, só cartope do meu lado Sou vaqueira famada Aonde eu chego tem amor O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho O alô pra mim, o alô pra mim, o alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, o alô pra mim, o alô pra mim Me fez assim, desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só às sete à noite e dia No meio da putarinha, Zé Calmeida estourou Toda arrumada, só com as top do meu lado Sou vaqueira famada, aonde eu chego tem amor O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho O alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Isaac Almeida, o pirata Ela me fez, comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez, vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu o tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ouvir forró, ouvir modão Meu violão não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Deixa de ouvir forró, ouvir modão Meu violão não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez, comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez, vender meu gato Pra morar no condomínio fechado Me deu o tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ouvir forró, ouvir modão Meu violão não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ouvir forró, ouvir modão Meu violão não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ok galera, Isaac Almeida ao vivo pra você Play recorde, gravando tudo Alô, paredinho do galo E Joque Pires, aquele abraço Ontem eu tive um sonho Eu sonhava que você Viajou pra muito longe Mas voltava pra me ver Deixou o seu telefone Pra quando eu quiser ligar Sempre quando eu ligava Você falava Meu amor eu vou voltar Já arranjei um trabalho Eu tô trabalhando aqui Coge bem da nossa casa Daqui ao ano Meu amor eu chego aí Passei o tempo sem ligar Mas um dia eu liguei Quem atendeu foi o homem Então eu lhe perguntei Quem é que está falando Ele perguntou quem é É o namorado de fulano Então ele disse Respeite a minha mulher Dessa hora eu fiquei louco Peguei o meu carro E saí chorando Na primeira esquina que eu parei Ela estava lá Então acordei Eu agradeci a Deus Por ter me acordado Desse pesadelo No mesmo instante Eu acordei ela Fiz amor com ela O dia inteiro Simba! Isaac Almeida Isaac Almeida Um pirata Meu digno Zé Camongo E Barreiro dos Cocós Aquele abraço Meu amigo Ô paixão Eu agradeci a Deus Por ter me acordado Por ter me acordado Nesse pesadelo No mesmo instante Eu acordei ela Fiz amor com ela O dia inteiro Eu agradeci a Deus Simbora Uh! Música Isaac Almeida ou Pirata Pare de besteira e esqueça essa mulher Ela não merece ser o que você quer Vem de chance na vida pra quem tem valor Pra quem realmente merece o amor Você tá sofrendo é o que você quer Tô lhe dando um conselho como amigo seu Você tá passando o mesmo que eu Passei por uma mulher Ergue a cabeça Para de beber Não ligue pra ela Não volte pra ela Volte a beber Ergue a cabeça Procure seu lugar Eu volto pro cima Arranje outra mina E volte a sonhar Simbam! Falou pro meu amigo Martoni E Tchony Cameleneiro E Chapadinha aquele abraço Música Isaac Almeida ao vivo Música 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 Pare de besteira e esqueça essa mulher Música Música Existe a chance na vida pra quem tem valor Pra quem realmente merece o amor Você tá sofrendo o que você quer Música Tô lhe dando um conselho como amigo seu Você tá passando o mesmo que eu Passei por uma mulher Música Ergue a cabeça Para de beber Não ligue pra ela Não volte pra ela Volte a beber Ergue a cabeça Procure seu lugar Vem a volta pro cima Arranje outra mina E volte a sonhar Ergue a cabeça Para de beber Não ligue pra ela Não volte pra ela Volte a beber Música Vem a chegar em casa Com cheiro de sabonete De motel Pensei em brigar Mas no mesmo tempo Eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor E você me levou pro céu Comigo você era inocente Até que provasse ao contrário Música Mais uma voz do nada me dizia Pra eu seguir você no outro dia E quando eu cheguei E quando eu cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi, foi no carro preto Que eu estive entrando Dentro daquele motel Música Foi, foi, foi no carro preto Eu aqui pensando Que você era fiel Foi, foi, foi no carro preto Eu estive entrando Dentro daquele motel Foi, foi, foi no carro preto Eu aqui pensando Eu aqui pensando Que você era fiel Simbora! Música Mas uma voz do nada me dizia Pra eu seguir você no outro dia E quando eu cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Eu vi aquele carro estacionado Foi, foi, foi no carro preto Eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi, foi no carro preto Eu aqui pensando Que você era fiel Música Foi, foi, foi no carro preto Foi, foi, foi no carro preto Foi, foi no carro preto Foi, foi, foi no carro preto Eu aqui pensando Que você era fiel Música 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 Música